Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Vendo os magos a criança, vão abrindo seus tesouros e lhe fazem oferendas de incenso, mirra e ouro. Ó menino nos presentes, pelo Pai determinados, reconhece sinais claros no poder do teu reinado. Para o Rei é dado ouro, para Deus o incenso puro, mas a mirra prenuncia do sepulcro pó escuro. Amém. 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 Vem ao Rei, Vossos poderes, Senhor Deus, Vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça e governe o Vosso povo, Com equidade Ele julgue os Vossos pobres. Das montanhas vem a paz ao Vosso povo, E desça das colinas a justiça. Este Rei defenderá os que são pobres, Os filhos dos humildes salvará, E por terra baterá os opressores. Tanto tempo quanto o sol há de viver, Quanto a lua através das gerações. Virá do alto como orvalho sobre a relva, Como a chuva que irriga toda a terra. Nos Seus dias a justiça florirá, E grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o Seu domínio, E desde o rio até os confins de toda a terra. Seus inimigos vão curvar-se diante dEle, Vão lamber o pó da terra aos seus rivais. Os reis de Tarsis e das ilhas, Hão de vir, E oferecer-lhe seus presentes e seus dons. E também os reis de Seba e de Sabá, Hão de trazer-lhe oferendas e tributos. Os reis de toda a terra, Hão de adorá-lo, E todas as nações, Hão de serví-lo. Libertará o indigente que suplica, E o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, E a vida dos humildes salvará. Há de livrá-los da violência e opressão, Pois vale muito o sangue deles a Seus olhos. Que Ele viva e tenha o ouro de Sabá, Hão de rezar também por Ele sem cessar. Vem dizê-lo e honrá-lo cada dia. Haverá grande fartura sobre a terra, Até mesmo no mais alto das montanhas. As colheitas florirão como no Líbano, Tão abundantes como a erva pelos campos. Seja bendito o seu nome para sempre, E que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados, Todas as gentes cantarão o seu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, Porque só Ele realiza maravilhas. Bendito seja o seu nome glorioso, Bendito seja eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Os reis de Tarsís e das ilhas hão de vir, E ofereceram ao rei Senhor os seus presentes. Amém. Adorai o Senhor, no Seu templo sagrado, Aleluia. Amém. Cantais ao Senhor Deus, um canto novo, Cantais ao Senhor Deus, ó terra inteira, Cantais ao Senhor Deus, ó terra inteira, Cantais ao Senhor Deus um canto novo. Dia após dia anunciai sua salvação, manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo, seus prodígios. Pois Deus é grande e muito digno de louvor, o mais terrível e maior que os outros deuses, porque em nada são os deuses dos pagãos. Foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus. Amém. 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 Deus é rei, resulte a treva de alegria E as ilhas numerosas rejubilem Treva e nuvem o rodeiam no seu trono E esse apoia na justiça e no direito Vai o fogo caminhando à sua frente E devora ao redor seus inimigos Seus elâmpagos clareiam toda a terra Toda a terra ao contemplá-los estremece As montanhas se derretem como serão Ante a face do Senhor de toda a terra E assim proclama ao céu sua justiça Todos os povos podem ver a sua glória Os que adoram as estátuas se envergonhem E os que põem a sua glória nos seus ídolos Aos pés de Deus vêm se prostrar todos os deuses Se eu escuto a transbordante de alegria E exultam as cidades de Judá Porque são justos, ó Senhor, nossos juízos Porque vós sois o Altíssimo Senhor Muito acima do universo que criastes E de muitos superais todos os deuses O Senhor ama os que detestam a maldade Ele protege seus fiéis e suas vidas E dá mão dos pecadores e os liberta Uma luz já se levanta para os justos E alegria para os retos corações Homem justos, alegria e luz do Senhor Celebrai e bendizei seu santo nome Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Vós, anjos de Deus Adorai o Senhor Aleluia Os céus proclamam a justiça do Senhor Todos os povos podem ver a sua glória Do livro do profeta Isaías Levanta-te, acende as luzes Porque chegou a tua luz Apareceu sobre ti a glória do Senhor Eis que está a terra envolta em trevas E nuvens escuras cobrem os povos Mas sobre ti apareceu o Senhor E sua glória já se manifesta sobre ti Os povos caminham a tua luz E os reis ao clarão de tua aurora Levanta os olhos ao redor e vê Todos se reuniram e vieram a ti Teus filhos vêm chegando de longe Com tuas filhas carregadas dos braços Ao vê-los, ficarás radiante Com o coração vibrando e batendo forte Pois com eles virão as riquezas de além mar E mostrarão o poderio de suas nações Será uma inundação de camelos Hidromedários de Madian e Efa a te cobrir Virão todos os de Sabá Trazendo ouro e incenso E proclamando a glória do Senhor Em ti se reunirá todo o rebanho de Sedar Os carneiros de Nabaiô estarão à tua disposição Serão feitos sacrifícios sobre o meu altar propiciatório E eu os aceitarei para a glória de minha casa Quem são esses que vêm voando como nuvens E como pombas para os pombais As nações estão me aguardando Tendo à frente os navios de Tassis Para trazerem de longe os teus filhos Juntamente com o seu ouro e sua prata Em oferta ao Senhor, teu Deus, ao Santo de Israel Que te engrandeceu Estrangeiros edificarão os teus muros Os seus reis te servirão E, se eu te castiguei com indignação Compadeci-me de ti com benevolência Tuas portas estarão sempre abertas Não se fecharão nem de dia nem de noite Para receberem as mais fortes das nações A chegada dos seus reis Povo e reino que não te servirem morrerão Tais nações sofrerão devastações A ti virá a riqueza do Líbano Em ciprestes, homos e abetos juntamente Para adorno do meu santuário Eu honrarei o lugar onde pouso os pés A ti virão cabisbaixos Os filhos dos que te humilharem E beijarão a marca dos teus pés Todos os que te insultaram E te chamarão cidade do Senhor Sião do Santo de Israel De abandonada e odiada que foste Quando ninguém ousava visitar-te Eu te transformarei no orgulho dos séculos Na alegria das gerações Sugarás o leite das nações O peito dos reis te amamentará E saberás que eu sou o Senhor teu Salvador O teu libertador O forte de Jacó Em lugar de cobre trarei ouro E em lugar de ferro, prata Em lugar de madeira, cobre E em lugar de pedra, ferro Farei dos teus guardas homens de paz E dos governantes homens da lei Não se ouvirá falar De prepotência nesta terra Nem de saques e destruições em teu território Teus muros merecem nome de segurança E tuas portas o de louvor Para ti O sol não mais será para luzir de dia Nem a luz da lua para iluminar Mas o próprio Senhor será a tua luz eterna E o teu Deus a tua glória O teu sol já não se põe A tua lua não tem um minguante Porque o próprio Senhor será a tua luz eterna E terminarão os teus dias de aflição Teu povo são todos os justos Eles herdarão a terra para sempre São rebento de minha plantação Obra de minha mão para me glorificar O menor deles se desdobrará em mim E o mais humilde numa nação forte Eu, o Senhor, a seu tempo Tudo farei rapidamente Radiante de esplendor Ponte de pé Descontrou a tua luz Jerusalém E a glória do Senhor Te iluminou Os povos andarão na tua luz E os reis no esplendor De tua aurora E a glória do Senhor Te iluminou Dos sermões de São Leão Magno, Papa Tendo a misericordiosa providência de Deus Decidido vir nos últimos tempos Em socorro do mundo perdido Determinou salvar todos os povos em Cristo Esses povos foram a incontável descendência Outrora prometida ao Santo Patriarca Abraão Descendência gerada não segundo a carne Mas pela fecundidade da fé E por isso comparada à multidão das estrelas Para que o Pai de todos os povos Esperasse uma posteridade celeste e não terrestre Entrem, pois, todos os povos Entrem na família dos patriarcas E recebam os filhos da promessa A bênção da descendência de Abraão A qual renunciaram os filhos segundo a carne Que todos os povos Representados pelos três magos Adorem o Criador do Universo E Deus não seja conhecido apenas na Judéia Mas no mundo inteiro Afim de que por toda parte O seu nome seja grande em Israel Portanto, amados filhos Instruídos nos mistérios da graça divina Celebremos com alegria espiritual O dia das nossas primícias E do primeiro chamado dos povos pagãos à fé Dando graças a Deus misericordioso Que, conforme diz o apóstolo Nos tornou capazes de participar da luz Que é a herança dos santos Ele nos libertou do poder das trevas E nos recebeu no reino de seu amado Filho Pois, como anunciou Isaías O povo que andava na escuridão Via uma grande luz Para os que habitavam nas sombras da morte Uma luz esplandeceu E ainda referindo-se a eles O mesmo profeta diz ao Senhor Nações que não vos conheciam Vos invocarão E povos que vos ignoravam Acorrerão a vós Esse dia Abraão viu e alegrou-se Ao saber que seus filhos Segundo a fé Seriam abençoados na sua descendência Que é Cristo E ao prever que, por sua fé Seria pai de todos os povos E deu glória a Deus Plenamente convencido De que Deus tem poder Para cumprir o que prometeu Esse dia também Davi cantou Nos salmos, dizendo As nações que criastes Virão adorar, Senhor E louvar vosso nome E ainda O Senhor fez conhecer a salvação E as nações sua justiça Como sabemos Tudo isso se realizou Quando os três magos Chamados de seu longínquo país Foram conduzidos por uma estrela Para irem conhecer e adorar O rei do céu e da terra O serviço prestado por esta estrela Nos convida a imitar sua obediência Isto é Servir com todas as forças Essa graça Que nos chama todos para Cristo Animados por esse desejo Amados filhos Deveis empenhar-vos Em ser úteis uns aos outros Para que no reino de Deus Aonde se entra Graças à integridade da fé E as boas obras Resplandeçais como filhos da luz Por nosso Senhor Jesus Cristo Que vive e reina Com o Pai e o Espírito Santo Por todos os séculos dos séculos Eis o dia luminoso Em que Cristo apareceu Que os profetas anunciaram E que os anjos adoraram Ao ver sua estrela Os magos se alegrarão Os magos se alegrarão Oferecendo os seus dons Um dia santo nos raiou Vim de povos e adorai Ao ver sua estrela Os magos se alegrarão Oferecendo os seus dons A voz, ó Deus, louvamos A voz, ó Deus, louvamos A voz, Senhor, cantamos A voz, ó Deus, eterno Pai Adora toda a terra A voz, ó Deus, adulto A voz, eterno Pai Sois santo, santo, santo. Senhor Deus do universo, proclamam os céus e terra, a vossa imensa glória. A vossa celebra o coro glorioso dos apóstolos. Vos louva dos profetas, a nobre multidão. E o luminoso exército dos vossos santos martiriz. A voz por toda a terra, proclama a Santa Igreja. Ó Pai onipotente, dimensa majestade. E adora juntamente o vosso Filho único. Deus vivo e verdadeiro, e ao vosso santo Espírito. Ó Cristo, Rei da glória, do Pai eterno Filho. Nasceste de uma Virgem, a fim de nos salvar. Sofrendo vós a morte, na morte triunfastes. Abrindo aos que têm fé, nos céus o reino eterno. Sentasteis à direita, de Deus do Pai e da glória. Nós cremos que, de novo, vireis como juiz. Portanto, vos pedimos, salvai os vossos servos. Que vós, Senhor, remistes. Com sangue precioso, fazei-nos ser contados. Senhor, vos suplicamos. Em meio a vossos santos, na vossa eterna glória. Oremos. Ó Deus, que hoje revelastes o vosso Filho às nações, guiando-as pela estrela. Concedei aos vossos servos, que já vos conhecem pela fé, contemplar-vos um dia face a face no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Amém. 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 Amém.